Charme na elegância, o fino do charme. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado por assistir Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Estou aqui Listen to my heart When you hear me When you call me Here you ask me Do you feel the same way too? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui I wanna be I wanna be I wanna be I wanna be your man I wanna be I wanna be Won't you be your man No way, side by you I wanna be I wanna be your man 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí